Se eles quiserem, pode papear também pelo chat, né? Pode. Ô, Thiago, põe na tela cheia, né? Aí acho que é aí, né? Que você clica, pronto. Aí agora, aí você que vai passando, né? Então, vamos começar, tá, pessoal? Vamos começar e aí eu vou sinalizando para o Thiago ir passando, tá bom, Thiago? Bom, bom dia a todos e a todas que estão aqui nessa reunião da PET, é uma reunião especial sobre reforma tributária, é a última reunião do semestre, depois dessa reunião a gente só volta em agosto, né? Precisamos dar uma descansada e em agosto eu acho que vai estourar de tema, porque já temos temas pra caramba para fazermos agora, né? Enfim, essa reunião vai ter a coordenação técnica do Renato e a participação, participação como palestrante da professora Mary Elbi, da Lina Santi, do professor Elenilson Cunha Pontes e do Cristiano Carvalho. Então, vejam só, antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos fomentadores, né? aqueles que patrocinam a PET, o escritório Cunha Pontes Advogados, que está aqui o Elenilson, a consultoria Avantage, lá de Recife, a Estratégia Groups, uma consultoria lá de Campo Grande, a FF Advogados, a Magalhães Peixoto, o Texacount, tem-te o escritório Alexandre Pantoja, o escritório Salles Vieira, que entrou recentemente, o Marquiori, Saquete Barros e Dias, o escritório Tax Review, a consultoria Tempo, que fica também em Recife, o escritório LM Consultoria em Leilões, a empresa GoToTex, MP Editora, o escritório Queiroz Cavalcante Advocacia, o Bernardo Bergamin Advogados, Galdêncio Advogados, Salúcio Marangoni Parente Jabor, querido Salúcio, Marcelo Diniz, pode continuar passando aí, Tiago, se você, se não tiver bloqueado, né? São vários escritórios, bom, passamos aqui as empresas que estão nos patrocinando, e agora eu quero aqui fazer aqui uma divulgação do nosso primeiro curso de extensão sobre a reforma tributária. Essa reunião de hoje é justamente para lançar esse curso de férias, a ideia do curso, sobre a coordenação do Renato, sobre a coordenação do Renato, e do... Acho que... A coordenação do Renato e da Suzy, coordenação geral minha, é um curso curto, por 18 horas, sobre a reforma tributária, a gente vai ter lá a própria Suzy dando aula, a Melinda, a Alina, que está aqui com a gente, o Elenilson, enfim. E a ideia desse curso, pessoal, é ensinar para vocês como é que será o nosso sistema tributário, caso, de fato, seja aprovado. Eu até conversei com os professores para a gente evitar gastar uma hora criticando o sistema tributário. A gente quer explicar a PEC, o substitutivo, que foi publicado recentemente. A gente quer desvendar, mostrar como vai ser o nosso sistema tributário. Dá aula mesmo, explicando como é que vai ser a carga, sem o juízo de valor, de eu prefiro assim, eu prefiro assado. Olha, pessoal, a gente não está claro como vai ser. Vocês precisam trazer para os alunos como será o nosso sistema. Claro que ainda tem muita coisa, a gente não conhece ainda os desejos da lei complementar, mas, enfim, a ideia inicial é essa. Pode passar, Tiago. Aqui, o segundo semestre, a gente começa de novo nosso curso de especialização em imposto de renda, nosso tradicional curso, é a nona turma dessa nova fase da PET, começa em 14 de agosto. Pode passar, Tiagão, os professores aí todos vocês conhecem, o curso de tributação e contabilidade no agronegócio, coordenação do Gimir, da Bruna e eu, o professor Eliseu Martins, vai estar lá, o Skaf, a Tati, enfim, todo o pessoal que vocês já conhecem. Pode seguir. Curso de Direito Adoaneiro e Tributação do Comércio Exterior, coordenação do Solon, todos esses craques aqui, a maioria são profissionais do CARF, o Leonardo Branco, o Trevisan, a Daniela, o Cláudio, enfim. começa em 18 de agosto, depois a gente tem já pronto lá o curso de extensão e tributação em criptoativos, aspectos regulatórios, contábeis, 22 de agosto, da coordenação do trio Roberto França, Eduardo Paiva e o Daniel Paiva, eu na coordenação geral, essa é a segunda turma, pode passar, Tiago, depois a gente tem lá o curso de extensão em processo judicial tributário, coordenação da Andressa Senna com o Germa, curso já tradicional aqui, bastante procurado, vamos lá, vamos lá, Tiago, pode passar, a gente tem lá o curso de extensão tributação na indústria do petróleo e gás, coordenação do Júlio e do Daniel Dix, lá para setembro, e o que mais, Tiago? vamos lá, assim, aqui é só mais uma propaganda aí do nosso curso, curso não, do livro, subvenções fiscais, aspectos jurídicos, tributários e contábeis, que lançamos recentemente, e a grade aqui de cursos gravados da PET, que tem mais de 50 cursos gravados aí, que vocês, a maioria de vocês, já conhecem, eu acho que é isso, né, Tiago? Você pode tirar agora a tela, né, e a gente volta aqui para a tela cheia. Bom, eu estou aqui apenas para fazer a abertura, a coordenação técnica é do Renato, vou passar aqui a palavra para o Renato, tá bom? E pedindo, cada um fala 10 minutos inicialmente, depois a gente tem a segunda rodada e a terceira rodada, cada rodada, a segunda e a terceira, 4, 5 minutos, depois 4, 5 minutos, vai ser muitas formalidades. Renato, tem a palavra. Muito bom, obrigado, Marcelo, pelo convite, obrigado, pessoal, por estarem aqui conosco, muitíssimo bem acompanhado da minha querida Mery, que fazia tempo que eu não encontrava, né, da Lina, o Cristiano, o Elenilson, e com você também, Marcelo, e a toda a nossa audiência que está nos prestigiando nessa manhã. Bom, o tema, ele está agora na ordem do dia, né, já vem sendo debatido há algum tempo, ele teve aí um momento mais, digamos assim, caloroso, ali em 2021, quando o deputado Agnaldo Ribeiro chegou a apresentar um primeiro relatório, na comissão mista firmada, a época, depois deu uma esfriada, né, o assunto, e aí com o novo governo, acabou ganhando corpo novamente. Então aqui, acabou que a PEC 45, que terminou ganhando destaque mesmo no assunto, né, no passado aí houve um, vamos dizer assim, não houve uma disputa, né, mas uma corrida ali entre PEC 110 e PEC 45, algumas outras propostas correndo por fora, a PEC 46, por exemplo, defendida aí arduamente pelo nosso amigo Alberto Macedo, né, Marcelo, a gente vem acompanhando bastante aí o Alberto tratando desse tema, e a coisa acabou que acelerou bastante nesse semestre, e a gente tem a expectativa de votação na próxima semana. Foi formado um grupo de trabalho para discutir, né, a proposta, e não uma comissão, o que eu acho que pode ter prejudicado aí os debates, né, o maior aprofundamento a respeito do assunto. Esse grupo de trabalho, ele fez uma série de reuniões, né, acabou, os trabalhos foram encerrados em maio, em seguida, o deputado Aguinaldo, no começo desse mês, ele apresentou um relatório, mas desacompanhado do texto do substitutivo, então, o que acabou causando mais ansiedade e apreensão ainda, ele já dava uns indicativos, né, de como seria, e aí na semana passada ele apresentou o texto do substitutivo da PEC 45. Foi muito interessante a conversa que o Marcelo e eu tivemos sobre a estruturação do curso, porque realmente a ideia é explicar, a gente também, ali cada um trazer o seu posicionamento, alguns com críticas mais pesadas, outros com declarações de apoio, mas a gente tentar explicar, né, também o que está acontecendo, criticando, mas quem quiser criticar, mas também explicando o que pode vir aí a acontecer caso o projeto ele venha a ser aprovado, então a gente levou isso em conta também, né, Marcelo, na formação, nos convites para os professores, né, eu também tenho um posicionamento, enfim, eu não sou muito desses cavalos de pau, né, em termos de legislação, isso não é nem uma posição só jurídica, nem uma forma de vida, né, fazer as coisas no varejo e não no atacado, mas, enfim, a gente está com um projeto aí, temos que trabalhar sobre ele. Aqui para a nossa reunião, Marcelo, ver o que você acha aqui também, estamos entre amigos, né, eu pensei em a gente dividir aqui as discussões sobre duas óticas, né, dos contribuintes, falar um pouco da estrutura dos tributos que estão previstos aqui na PEC 45, sobretudo os tributos sobre consumo, acho que imposto seletivo talvez a gente possa falar bem em passão e que nós temos uma série de aspectos polêmicos, aí cada um fica à vontade para abordar, explicar, e depois sobre a ótica dos entes, né, que a coisa está muito polêmica ainda, né, os estados, mais recentemente, batendo bastante firme, o Felipe Salto, ele publicou dois textos, o Felipe Salto foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, né, até o último, até o último governo, e ele publicou, ele deu uma entrevista e publicou dois artigos também nas últimas semanas e ele fazendo críticas ali muito fortes, né, sob a ótica dos entes, então a gente comentar também um pouco sobre isso, até porque é uma das aulas, né, do nosso curso trata desse tema. Então, aqui para a gente começar, e se a gente puder falar um pouquinho dessa dinâmica, né, dos tributos, explicar como é que vai ser um pouco essa tributação do consumo, aí começando aqui, a gente poderia começar com a Lina, em seguida passar para a Mery, aí o Cristiano, e fechando com o Elenilson, aí a gente passa para outra ótica, que é dos entes das pessoas políticas, aí fechamos aí com debates no final. Pode ser assim, Marcelo? Pode, pode, só um comentário, tá? Eu falei lá da questão de poucas críticas e tal, mas lá no curso, tá? Aqui vocês falam o que vocês quiserem, só para não deixar a coisa meio... Isso, não, é... Não, e no curso também pode criticar também, mas é só... Eu não vou dizer o nome aqui, mas eu convidei um amigo para um evento, talvez ele esteja até nos assistindo, porque eu falei para ele, então não é segredo aqui com ele. Eu falei, explica, e ele tem posições contrárias, mas explica um pouco, depois você faz o merchan, o brinquedinho, depois você faz as críticas, etc., ele não se aguentou e aí ele saiu baixando o sarrafo desde o início, aí o pessoal que organizou o evento acabou, e aí ele não vai explicar e tal. E ele falou, não resistiu, eu falei, eu percebi, eu tomei um monte de puxão de orelha aqui por sua causa, viu? Mas vamos lá. Lina, vamos começar então? Bom dia, Renato, bom dia, Marcelo, bom dia aqui, meus companheiros, Cristiano, Mari, professor Elenilson, um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todas e todos. Acho que, estrategicamente, o Renato me colocou aqui em primeiro para falar, e eu agradeço, porque eu sei que virão críticas muito pertinentes e contundentes, então me cabe aqui fazer uma apresentação inicial do projeto para contextualizar todo mundo e depois eu tento aí contribuir na parte das críticas e esclarecimentos. Como o Renato adiantou, aquele relatório que foi apresentado dia 6, sem o texto, trouxe muita ansiedade, ao mesmo tempo em que houve aí uma estratégia do poder legislativo de segurar esse texto para que pudesse ser ainda mais aperfeiçoado diante das eventuais críticas que viessem. E agora, o texto que se soltou é um texto preliminar, também acho que de forma proposital, deputado Agnaldo Ribeiro foi bastante articulado nesse sentido para que tenha tempo de se fazer eventuais ajustes. Ainda assim, espero e tenho certeza que virão críticas com relação a esse processo legislativo, eventualmente sem emendas e uma votação agora muito rápida. Com relação a isso, eu só relembro que, embora esse texto seja realmente novo, com algumas inovações, essas discussões têm ocorrido no Congresso Nacional desde 2019. Então, é produto de tudo isso. Bom, em primeiro lugar, o que se decidiu é a criação de um IVA dual. Isso significa que a gente não vai ter um IVA único, embora a legislação seja uniforme. Lá no substitutivo se atribuiu à lei complementar uniformizar tanto o IBS, que vai ser um IVA subnacional, ou seja, de competência de estados, distrito federal e municípios, substituindo ICMS e ISS, então, esse é o IBS, e a CBS, que vai ser o IVA federal de competência da União, substituindo o PIS-COFINS. Quais são as características gerais desses dois tributos, CBS e IBS? Base ampla, então, lá tem a incidência, o fato gerador, bens materiais, imateriais, direitos, serviços, a não com atividade plena, a garantia da devolução de todos os créditos e acabar com aqueles conceitos que a gente tem um pouco distorcidos com relação a crédito físico, crédito financeiro, o imposto não cumulativo, ele tem que dar crédito sobre tudo. A incidência por fora, ou seja, sobre a base líquida, você não tem mais tributo sobre tributo e nem aqueles cálculos que hoje a gente sabe a dificuldade de se saber a alíquota efetiva do ISS. O princípio é destino, acho que essa é uma grande alteração estrutural, daí a gente já tem um fim de um grande incentivo hoje para a concessão de benefícios fiscais, aqueles que se pautam na atração de investimentos para os seus territórios através da concessão, como a tributação se dará no destino, ou seja, onde ocorre o consumo, não fará mais diferença de onde o produtor ou o comerciante estiverem localizados e também a promessa de desoneração das exportações e dos investimentos. Paralelo ao IBS e à CBS, foi criado o imposto seletivo. O imposto seletivo vem substituir o IPI, ele também é de competência federal, ele vai incidir sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente, foi atribuído à lei estabelecer quais são esses itens, é algo que me preocupa porque a gente sabe que eventualmente numa necessidade de arrecadação as hipóteses de incidência podem ser ampliadas pelo legislador ordinário, a alíquota desse imposto pode ser alterada para o decreto e isso faz sentido porque ele está, enfim, tem as mesmas características e necessidades extras fiscais que hoje são cumpridas pelo IPI e um ponto também que eu acho questionável é a questão dele integrar a base de cálculo dos outros tributos sobre o consumo. Então, por exemplo, no caso, o que a gente sabe que vai ser tributado que é bastante comum e utilizado no mundo inteiro, bebidas alcoólicas e fumo, isso é unânime e as questões de meio ambiente ficam um pouco em aberto, a gente não sabe o que virá. Eu, inclusive, recentemente no último congresso do IGA e DEP falei sobre isso, sobre a tributação em meio ambiente e essa pressão que se tem hoje em dia para a tributação de emissão de carbono e outros meios que também são nocivos ao meio ambiente. A gente está com uma redação bastante aberta, pode ser que tenhamos novidade nesse sentido. Com relação às alíquotas, houve ali a fixação em uma alíquota padrão, por ser uma PEC essa alíquota não é mencionada, acho que faz sentido não ter uma alíquota na Constituição, por outro lado, isso também traz insegurança, porque a gente não tem aí um limite máximo, um limite mínimo, e a gente sabe que hoje a arrecadação no Brasil é muito concentrada no consumo e isso faz com que essa alíquota padrão provavelmente seja muito alta. A princípio, o SESIF tinha aquele estudo que chegava a uma alíquota de 25%, somando todas as arrecadações atuais de SS, CMS, Piscofins, IPI, para se conseguir substituir essa arrecadação, mas como houve aqui algumas concessões e não tem, nessa previsão dos 25%, não tinham isenções e desonerações, é possível que essa alíquota seja ainda superior, que é outro aspecto que nos preocupa bastante. Dito isso, cada ente vai ter autonomia para fixar a sua própria alíquota, eu acho isso extremamente importante para que se mantenha autonomia federativa de todos os entes, então embora se retire a capacidade de legislar a respeito do seu próprio tributo, nenhum município não vai mais poder legislar a respeito do ISS, vai ser uma, nem o Estado autonomamente a respeito do ICMS, vai ser uma legislação uniforme, o fato de lhes garantir que cada um atribua a sua alíquota, acho que é suficiente para que a autonomia financeira seja mantida, desde que respeitado por óbvio e que isso retorne em recursos incondicionados. A regra geral é que todos os produtos terão a mesma alíquota, todos os produtos e serviços terão a mesma alíquota, e aí a própria PEC traz as exceções a essa regra. Como vai funcionar essa questão de cada ente ter a sua própria alíquota? nós aqui, eu aqui, no município de São Paulo, como consumidora, eu vou pagar o sonatório da alíquota que foi determinada pelo meu município, pelo meu Estado, e a da CBS, que vai ser a mesma em todo o território nacional. Então, é possível que o município de São Paulo estabeleça uma alíquota um pouco superior do que o município de Campinas, e aí a minha alíquota aqui em São Paulo final vai ser 25,5, enquanto em Campinas vai ser 25. Assim como é possível que em Porto Alegre se estabeleça uma alíquota um pouco menor, então lá vai ser a soma de todas vai dar 24,5. E assim também com diferença aos estados do Brasil. Pará vai ter autonomia, Rio Grande do Norte vai ter autonomia para estabelecer a sua própria alíquota que pode ser maior ou menor do que a de São Paulo, do que de Santa Catarina, e assim por diante. Então o IBS vai ser cobrado pela somatória das alíquotas municipais e estaduais do território em que o consumidor estiver localizado. E esse IBS vai ser padrão para o Brasil inteiro. A previsão de redução de 50% dessas alíquotas para alguns bens específicos que a PEC trouxe que eu vou ler aqui para não me esquecer de nenhum, são serviços de transporte público, medicamentos, dispositivos médicos e de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, persqueiros, florestais, extrativistas, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano, isso aqui é a questão dos alimentos, era um pleito com relação à desoneração atual que a gente tem sobre a cesta básica, e por fim, atividades artísticas e culturais. então essa lista estará sujeita a uma alíquota reduzida de 50%. O quírio se esperava viesse em três faixas de alíquotas, como era previsto lá na PEC 110, então uma alíquota modal, por exemplo, de 25, uma alíquota reduzida de 12, uma mais reduzida de 7, uma superior ali de 30, alguma coisa assim, então isso não veio fixo na PEC. E uma outra questão é o fato da gente não ter faixas de alíquotas e sim uma alíquota indexada faz com que se eu tiver essa alíquota padrão de 25, a reduzida vai ser 12,5, eu não posso mudar, então deixa isso um pouco amarrado, com prós e contras, ao passo que se eu aumentar também a alíquota padrão, eu acabo aumentando também a alíquota reduzida. Já estou aqui para não me estender muito no meu tempo, já vou terminar, mas só para falar agora das isenções e da redução de alíquota em 100%, então ficou previsto também redução para medicamento, redução do ProUni, algumas hipóteses em que pessoa física desempenha atividade agropecuária, pesqueiro, com um limite de receita anual de até 2 milhões para que não seja contribuinte do IBS e da CBS. Isso é muito utilizado nos IVAs ao redor do mundo, é o que a gente chama de limiar do IVA, os regimes em geral deixam uma margem de faturamento anual para que as pessoas estejam não obrigadas a se cadastrar, serem contribuintes. Aqui no Brasil a gente manteve o Simples Nacional, o que por si só já cria um limiar bastante elevado, então quem estiver dentro do regime do Simples pode não optar, pode continuar dentro do regime do Simples Nacional e o que hoje dentro ali dos anexos e das faixas se recolhe a título de ISS, CMS, PIS, COFINS e IPI vai ser substituído, mas a alíquota vai ser mantido dentro do que já tem hoje no anexo. Também se manteve Zona Franca de Manaus que era outro pleito bastante forte dentro do Congresso Nacional e alguns regimes tributários específicos que faz muito sentido de acordo com o setor, por exemplo, a monofasia para combustíveis e lubrificantes, os serviços financeiros, as operações com bem imóveis, então compra e venda de imóveis, eu não posso ter a incidência normal, ou alocação também, então esses setores eles também são tradicionalmente tratados nos regimes dos IVA, seja os mais antigos até os mais contemporâneos com algumas exceções e alguns aspectos que merecem um tratamento diferenciado, um tratamento específico, não que seja diferenciado do ponto de vista de benefício, mas específico para atender as realidades e as questões do setor. Já partindo aqui para o fim, então, para falar um pouco de transição, acho que depois a gente vai falar dos benefícios de CMS convalidados, a transição para o novo modelo ela está prevista para começar em 2026, até a gente ter um sistema, até a lei complementar, até tudo isso estar rodando, respeitando-se a anterioridade, realmente tem um prazo longo, o primeiro ano a gente entraria ali substituindo 1% da alíquota do PIS-COFINS com uma CBS, com amplitude nacional, com essa incidência total, justamente para se ter a confirmação da capacidade arrecadatória desse tributo, para que as alíquotas sejam ajustadas, o sistema operacional seja ajustado e aí nos anos seguintes a CBS entra de uma vez extinguindo o PIS-COFINS e depois os demais impostos vão entrando, tanto o IBS quanto o IES para substituir os atuais tributos. Então, por isso que se prevê uma transição de até oito anos iniciando ali em 2020 para o final em 2033. Isso é interessante porque as empresas que se estabeleceram hoje com benefícios fiscais terão esse prazo para se adaptar a essa nova realidade e também condiz com o prazo final dos benefícios que foi estabelecido a convalidação ali pela lei complementar 160. Paralelo, além dessa questão da transição para o particular, para nós consumidores, para os empresários, a gente tem a transição federativa que é uma outra questão que foi uma forma de alocar ali os interesses de todos os entes federados para que nenhum saísse perdedor. Então, se manteve essa arrecadação hoje, pautada nos parâmetros atuais, ou seja, a arrecadação hoje, pautada na origem, se manteve como base para que, mesmo mediante a mudança para o critério de destino, todos os entes tenham esse mínimo garantido. Então, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento, a gente vai ter essa compensação para os entes que seriam, entre aspas, os perdedores nessa mudança do critério origem para o destino, mas isso, com relação ao particular, não tem influência, é só uma questão compensatória para que se garanta essa arrecadação mínima para todos os entes. E a gente tem o Conselho Federativo e aí, por fim, acho que isso não está tão em voga, mas para falar que a PEC foi um pouco além, trazendo aí algumas alterações de IPVA, IPCMD e IPTU e estou curiosa para escutar aqui meus colegas sobre o que eles pensam também a respeito disso. Muito obrigada. Excelente, Lina. Melhor introdução impossível, foi estratégico mesmo, porque como você está na primeira aula do curso, eu não tinha dúvidas que você já daria esse panorama geral de uma forma bem didática, ilustrativa, como de fato foi. Vamos lá, Mery, então, com as suas considerações. bom dia a todos, quero dizer da felicidade e alegria estar aqui com vocês nessa hora da manhã, Renato, Marcelo, obrigada, Lina, é um prazer estar com você, Lenilson, Cristiano, e com vocês todos aí que estão interessados para saber como é que vai ficar, Lina, ouvindo você falar, eu digo assim, essa PEC que é a solução do Brasil, é maravilhosa, é um avanço o que aconteceu, mas quando a gente vai para os detalhes, o problema são os detalhes, aí você vê que na realidade nós temos uma grande promessa e desconhecemos o que vai acontecer, tudo é jogado para uma lei complementar que a gente também não conhece, e foi tão pespicaz o texto que onde eles viam que ia ter problema, por exemplo, na não cumulatividade do imposto pago, eles botaram assim, poderá, poderá nada, poderá significa que vai ser, então houve assim um disfarce para ter o discurso bonito de que vai gerar mais empregos, atrair investimentos sem base econômica, eu confesso que até hoje não vi com realidade um estudo que comprovasse como, quanto vai aumentar investimentos, até porque nós vamos ter um novo sistema totalmente diferente que vai começar em 2026, porque vai ter lei complementar a lei ordinária tem todo um cipoal aí, na realidade aqui para nós abrindo parênteses eu acho que querem aprovar na Câmara para dizer aprovamos a reforma tributária, a minha reforma tributária e depois o resto não passa, eu espero até porque precisamos ter esclarecido, a gente não conhece o que vai acontecer na lei complementar, não conhece desde o impacto na economia, o impacto para o contribuinte e não adianta dizer que essa questão que tem tudo previsível porque não tem, se tiver se implantava logo, não implanta para ver como é que vai ficar a arrecadação exatamente porque não tem estudos sérios que demonstrem isso aí, daí porque precisa desse prazo de transição e é super interessante porque nós vamos tirar cinco tributos e colocar três no lugar, ou seja, na realidade vamos reduzir só dois, então daí você já vê que redução de complexidade na realidade é a uniformidade da legislação do CMS e a uniformidade da legislação do ISS essa coisa que não precisaria ter essa reforma desse tamanho e aí eu digo o seguinte então a gente não sabe quem perde poder dos entes federativos quem perde a arrecadação e quem ganha isso é uma coisa muito incerta daí porque os estados já estão começando a chear como é que vai ficar estados e municípios ficarão de pires na mão eu me lembro que eu era muito pequena já vi um negócio assim dos municípios e dizer estamos de pires na mão do governo por quê? porque vai tudo para um fundo e esse fundo vai distribuir de acordo com conta tal e isso também eu acho muito incerto a gente teria que ter definições mais claras para que a gente pudesse confiar no texto então a gente tem uma carta de promessa muito superficial e não temos os detalhes que devem acontecer então veja só qual alíquota? ah, era 25 no primeiro estudo pode ser 30 pode não ser isso é perigoso está se aprovando uma reforma tributária sem saber quanto se vai pagar de carga tributária de carga não de tributo porque a gente não paga carga a gente paga tributo essa ilusão não vai haver aumento de carga pode ser que não tenha aumento de carga porque é arrecadação sobre PIB mas de imposto vai ter e o mais sério é que se é o imposto sobre consumo que vai sendo destino e tem a não acumulatividade quem paga o aumento do tributo? o consumidor e quem é esse consumidor final? a maioria da classe média então não o mais pobre quem é o mais pobre que vai ter de volta? como ele vai ter de volta? quem é o mais pobre? é o pessoal do salário de família é o pessoal do salário mínimo é o pessoal da tabela de isenção estamos criando um bolso imposto então isso também não está muito claro ou seja classe média vai sofrer com esse aumento e ela não está conscientizada essa questão do não recolhimento da não cumulatividade plena é interessantíssima não cumulatividade plena se vier ligada ao pagamento do imposto as empresas vão ser prejudicadas e aí eu digo o seguinte todas indústria que está morrendo de defender achando que vai se beneficiar e comércio eles vão ter vão ser impactados com isso aí então veja só foi preciso fazer ajustes e com isso nós aumentamos essa complexidade ou seja cinco tributos virarão três durante oito anos conviveremos com oito a complexidade do que existe mais é da outra veja quantas alterações constitucionais foram feitas como advogado vai ser ótimo eu já vejo duas teses em cada artigo mas como estudiosa formadora de opinião e cidadã eu não acho isso salutar ah mas era necessário porque é uma mudança ou seja tem que se chegar a um consenso de que não está simplificando o nosso sistema ponto um isso para mim é bastante claro né e aí começa algumas coisas que eu acho interessantes temos alíquotas saúde transporte e produtor rural essas aí que você falou que vão ter 50% de alíquota né era necessário era necessário porque eles vão aumentar a tributação só que vão aumentar a tributação de qualquer jeito e aí minha gente a indústria se defende dizendo que vai ser bom o comércio fica mais ou menos mas todo mundo vai sofrer porque serviços intermediários que vão aumentar brutalmente todo mundo consome serviço de limpeza etc então não é essa coisa não vamos tributar mais serviço porque só classe classe alta consome serviço não serviço está no meio de toda a cadeia e serviço não vai poder ter crédito porque é o trabalhador a maioria do gasto dela da despesa é com mão de obra e mão de obra não paga se não paga não tem crédito ela vai ter que aumentar o custo desse serviço e todo mundo vai sofrer o simples o simples vai acabar não oficialmente a inteligência do sistema não acabamos o simples só que aí não ele pode optar pode optar para sair para pagar mais alto então acaba o simples ou se permanecer com as alíquotas atuais ele não ele vai dar crédito apenas do montante que ele paga hoje significa que ele vai dar muito pouco então tem que se rever essa questão do simples porque 90% das empresas nacionais elas são do simples e aí vem aquela coisa quase 50 quase não mais 50% das empresas são de mulheres então você está afetando também a questão das empresárias das empreendedoras e aí temos também a seguinte questão essa pergunta é que não quer calar porque sistema financeiro terá um tratamento diferenciado porque eu já perguntei isso várias vezes as pessoas têm diversas fazem ninguém responde ora porque a operação dela é complexa é complexa porque ela não tem como se acreditar não tem como se acreditar mas a sociedade de advogados de médicos de clientes também não tem como se acreditar eu queria que alguém me respondesse eu estava lá em Roma fiz essa pergunta acabaram o seminário me responderam estava a Ameline Agnaldo Ribeiro essa é uma pergunta que não quer calar inclusive quando eu estive na audiência pública lá do grupo alguns deputados olharam e disseram como tem um tratamento diferenciado ou seja muitos deles nem tinham lido o que é que estava lá então esse é outro erro e aí Marcelo você está de parabéns porque a gente precisa levar ao máximo essas discussões essas informações eu não digo nem crítica informar o que é a realidade do que tem no texto então é isso que a gente precisa repensar sistema financeiro imobiliário compras governamentais está justo era preciso aumentar para o próprio governo ele tirava arrecadava de um para pagar o outro mas sistema financeiro imobiliário vai ter regime especial que regime especial será esse? quer dizer já é estranho eles terem um regime especial e a gente nem sabe qual ora se eles têm eu também quero eu quero para outras para outras atividades também então veja só Zona Franca de Manaus não tem lá o que é que vai acontecer com ela e aí é interessante porque você tem uma revogação de um de um de um incentivo benefício na realidade eu acho que é investimento do Brasil na Zona Franca de Manaus por quê? porque quem vai instalar indústrias vamos ser bem realistas indústrias e outras atividades no norte e nordeste do Brasil podendo ter toda a redistribuidora aqui no sul se não tiver um benefício fiscal então isso é seríssimo tá e precisa ser repensado e o mais grave tem assim mantida a Zona Franca de Manaus como? isso também a gente não conhece então isso precisa ficar esclarecido essa pressa em votar sem a gente conhecer o verdadeiro conteúdo eu entendo que na realidade é um grande equívoco pra não dizer outra coisa por quê? porque se você pra fazer uma reforma desse tamanho é interessante precisa não sou contra a reforma tributária mas a gente precisa saber o que é e aí uma coisa que sempre diz ah porque os países do IVA tem gente país do IVA é uma realidade o Brasil é outro a gente não pode pegar sistemas do exterior eu queria saber se tem um país no mundo tão grande com tanta federação estado município olha que eu não sou nem a favor de ter tanto município mas vamos lá tanto município cada um com suas peculiaridades regiões mais ricas regiões mais pobres e vamos ter uma uniformização de alíquota pra todo mundo então importar regimes de forma crítica só porque é bonito lá fora tá errado vamos importar? vamos lá já tá se discutindo a tributação digital aqui tem um artigo que diz assim tributação digital como é que você vai tributar operações concorrências de empresas que estão em outros países que você faz operação pelo computador o dinheiro só entra e o Brasil não tem nem como dominar reforma não fala nada disso e há um prejuízo enorme das empresas brasileiras e os empresários estão assim calados achando que vai ser a solução eu fiz aqui algumas anotações e aí veja sabe o que é a minha esperança de não passar muito bem essa reforma? a questão os próprios estados e municípios vão ser contra por quê? porque vai ser criado um fundo tá lá 25% não tá claro isso aí então qual a perda e qual o ganho? não, mas vai ter um fundo da União pra recompensar de onde sairá o dinheiro da União pra compensar esse fundo? do meu bolso do seu bolso do bolso de todo mundo então significa o que? a líquida mais alta nos impostos federais critica-se que o Brasil tem uma tributação sobre consumo tem, tem por quê? porque um país pobre não tem renda suficiente pra tributar renda suficiente pra arcar com os custos do Brasil minha gente eu esqueci de olhar aqui a hora me dá um sinal aí quando faltar 20 minutos um minuto um minuto um minutinho eu pensei que ainda tinha mais 20 né? essa questão do cashback seja lá como for da bolsa imposto ela precisa ser muito esclarecida porque senão toda a classe média vai pagar para terminar eu quero dizer o seguinte sou a favor da reforma tributária houve um avanço do projeto inicial mas não está claro o que é que vai acontecer não está claro aqui não está claro como será a lei complementar então nós temos promessas que não sabemos quais são e como elas serão implementadas então está se correndo um grande risco né? de estar se aprovando uma reforma tributária que daqui a quando eu comecei 26 né? que daqui a 5 anos estejam novamente vamos reformar porque o negócio não está bom quando os empresários brasileiros descobrirem a verdadeira realidade quando o povo vê como vai pagar mais porque não tem ilusão quem vai pagar é o povo não acumulatividade não acumulatividade estoura na mão do consumidor final que será em grande parte da classe média porque classe rica que eu não sei nem a partir de quando é classe rica aqui no Brasil né? essa está rica não vai ser mil a mais dois mil a mais que vai fazer a diferença vai pesar no bolso exatamente daquelas pessoas que estão com a tabela de imposto sobre a renda defasada não sei quantos anos que eu tive outro dia dando uma palestra se fosse corrigir a tabela de mil novecentos e sessenta e pouco quando a líquida era 65% a isenção tira que está em trinta e um mil reais não tem condição então para você ver como esse pessoal entra nessa faixa salarial realmente está pagando mais então deixa ver das minhas alterações e o perigoso ainda só para terminar isso é um é um relatório para eliminar o definitivo sairá na véspera e o que é que estará no definitivo vamos ter tempo pelo menos de ler tá? então eu acho que a gente tem que refletir mais tem que haver maior esclarecimento agradeço e daqui a pouco eu volto obrigada Marcelo obrigado Mery aliás esse ponto da reflexão foi bom você ter tocado Mery os professores Humberto Ávila professor Ives o Hamilton de Souza e mais tem mais um subscritor agora não me lembro de um manifesto o Ives Gandra eu recebi o professor tem tantos grupos que eu não vou me lembrar exatamente quando eu recebi foi por esses dias justamente pontuando essa necessidade de haver uma maior reflexão e debate houve um assodamento talvez nesse semestre na tramitação desse assunto mas vamos ouvir um pouquinho o professor Cristiano que ele tem a falar a respeito o homem tocha professor Cristiano bom dia a todos muito bom estar aqui com vocês todos velhos amigos e quero dar um abraço virtual aqui no Marcelo agradecer pelo convite na Lina parabenizar pela excelente exposição que aí já nos ajuda muito seja para elogiar seja para criticar o projeto a Mary Albre falou vários pontos aqui que eu concordo que eu inclusive até talvez economize um pouco o meu tempo e cumprimentar também meu velho amigo Elenilson que fazia muito tempo que eu não via e finalmente o Renato aqui que está coordenando tão bem esse evento eu acho que a última reunião da PET que eu participei foi presencial em São Paulo para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz mas que bom estar aqui de volta então vamos lá faz bastante tempo que eu também participo dessas discussões da reforma aliás o tema reforma o senhor ouviu falar desde que eu comecei a estudar direito que eu entrei na faculdade lá nos idos de 1988 desde então desde a promulgação da constituição atual que o senhor ouviu falar em reforma tributária então é um tema já falado há muito tempo já tivemos alguns alguns arremedos de reforma vários anos atrás que só fizeram aumentar a tributação e temos esses projetos que estão se desenrolando ao longo dos últimos anos e agora finalmente então saiu não vou dizer finalmente saiu porque não saiu ainda algo que seja muito sólido mas que nós recebemos na quinta-feira que é esse texto substitutivo a proposta da emenda 45 vou fazer rápidos comentários aqui antes de entrar na questão do consumo propriamente dito da CBS e IBS falar rapidamente sobre a questão aqui do imposto seletivo que vai substituir pretendo substituir IPI é o famoso excise tax que se tem lá fora é um imposto de natureza pelo menos é para ser extra fiscal ou seja a função não é arrecadatória mas incentivadora de comportamentos e que na verdade vai repetir bastante coisa do IPI só que teoricamente sem a função arrecadatória que o IPI também tem eu sou bastante cético já digo aqui sobre a eficácia desse tipo de excise tax tem vários estudos mundo afora que mostram que é bastante duvidosa se funciona realmente como incentivador de comportamento por exemplo a tributação sobre o cigarro eu escrevi um parecer alguns anos atrás na época do governo Dilma quando se aumentou barbaramente a alíquota que na verdade supostamente a intenção era coibir o consumo de tabaco mas o efeito a externalidade negativa que iria acontecer e se comprovou isso era empurrar o público consumidor os fumantes para o cigarro ilegal não sei se você sabe de cada 10 produtos contrabandeados no Brasil 7 a 8 são cigarros ou seja um tiro pela culatra que era em vez de melhorar a saúde pública potencialmente piorá-la porque o cigarro contrabandeado é muito mais danoso não tem a saúde não tem controle fitossanitário ou seja é um efeito ruim no final das contas e também a questão da tributação ambiental eu prefiro por exemplo e tem se retomado esse ponto uma solução de mercado em vez de uma tributação que se chama pigoviana do Arthur Pigou que é o famoso imposto do poluidor pagador e a solução do Ronald Coase Prêmio Nobel de Economia que é o mercado de carbono me parece que tem potencial de funcionar muito melhor que uma tributação simplesmente uma tributação para regular o meio ambiente e a gente sabe que pela tradição brasileira provavelmente vai começar com o excise tax e vai virar com função arrecadatória no final das contas quanto ao interceder progressivo na verdade já tem previsões sobre isso cabe ver se a progressividade vai ser dentro daqueles limites de alíquota que o Senado pela Constituição determina para o Imposto sobre Transmissão causa-morte e doação ou se seria acredito que não a progressividade solta irrestrita aí tem questão do IPVA que eu não vou perder tempo aqui de vocês do IPTU e chegando aqui nos meus poucos minutos a questão do consumo algumas coisas me preocupam nessa nova tributação na verdade se fala que é a PEC 45 mas tem bastante coisa da 110 a questão da tributação dual então assim um pouco salada de fruta até esses outros impostos que entraram nesse texto substitutivo também se falava até em colocar imposto de renda antes mas isso vai ficar para a lei ordinária sabe-se lá o que virá acho que não vem coisa boa mas tem alguns pontos que me preocupam por exemplo no próprio texto quando você fala em operações vai se incidir sobre operações já tem uma preocupação aqui de estrutura porque você perde aquele arquétipo constitucional aquela regra matriz de incidência constitucional que é o verbo e complemento por exemplo vender mercadoria ou prestar serviço você já fica com algo bastante solto o que é realmente incidência sobre operações o que são operações isso vai ficar para a lei complementar então assim pode ser uma carta branca bastante perigosa e a impressão que eu tenho também nessa tentativa de votação a toque de caixa no primeiro semestre de um novo governo e parece que é uma intenção política o governo pressionando muito para ter uma notícia boa entre aspas para poder justificar outras políticas públicas como por exemplo a do arcabouço fiscal alguns chamam eu incluso de calabouço fiscal que eu acho que é um desastre em termos de responsabilidade fiscal e outros aumentos de carga tributária como por exemplo a vindoura reforma do imposto de renda então me parece que é para ter uma notícia boa olha estou aumentando aqui tributo estou mudando isso mas fiz a reforma tributária então por isso que me parece que é essa tentativa de aprovação a toque de caixa será que realmente essa tributação é melhor como disse a Mary Elbe será que para a nossa estrutura federativa o IVA que tem nos outros lugares a maior parte nessa maioria dos demais países do mundo não tem essa estrutura federativa que nós temos uma coisa que eu publiquei alguns anos atrás no Estadão um artigo junto com a minha amiga e colega tributarista Lucilene Prado que é professora do INSPER também é que faltava uma simulação robusta até hoje eu não vi apresentado à sociedade uma simulação de como será o IBS agora IBS e CBS funcionando na prática nós propusemos lá atrás por que não fazer um sandbox como se tem no mercado financeiro o sandbox é uma simulação em escala real você pega por exemplo uma cidade ou um distrito uma localização e coloca aquilo funcionando com um novo tributo por exemplo poderia ser sobre um setor da economia por exemplo construção civil que tem várias etapas tem prestação de serviço tem indústria para ver se funciona ou não se dá realmente não cumulatividade é eficiente se aumenta a carga ou se não aumenta a carga não foi feito até hoje eu não vi uma simulação robusta muito menos uma simulação em tempo real de como isso vai funcionar e nós estaremos dando um passo um pouco no escuro eu diria nos Estados Unidos que tem uma estrutura parecida com a nossa não tem IVA tem Sales Taxi na última operação da cadeia na venda-consumidor final será que seria a melhor opção? não foi simulado não sei pode ser bom essa reforma? pode pode ser um desastre? também pode eu vou falar um tema aqui um pouco polêmico que vai sair um pouquinho fora aqui mas eu já volto nos últimos segundos que eu tenho eu ainda acho que talvez a melhor proposta fosse a do Marcos Sintra um imposto sobre pagamentos e parece mais eficiente mais simples uma vez falando conversando com um professor da NYU da New York University de políticas tributárias o Daniel Chaviro ele dizia olha é uma ilusão dizer que a não cumulatividade é a melhor coisa do mundo ela é overestimated ela é superestimada o imposto pode o tributo pode ser cumulativo se ele for simples e barato não é se tiver uma base grande ele pode ser regressivo se for barato e simples os economistas sonham com o Lamp-Santex que é fixo para todo mundo mas é barato e tem base grande mas aí vem aqueles preconceitos ah não mas ele é cumulativo ah mas ele é regressivo será que tem um grande problema nisso eu diria que só para voltar rapidamente ao tema que eu estava antes da própria PEC eu acho que uma prova que esse tributo seria melhor que nós tributaristas provavelmente não teríamos mais trabalho com ele ou seja para nós tributaristas seria uma má notícia talvez para o sistema tributário e para a sociedade seria uma boa notícia essa simplicidade voltando aqui ao IBS CBS o que me preocupa também não é a questão não vai haver aumento de carga ela é neutra supostamente a reforma é neutra me preocupa a calibragem que está sendo feita existe uma uma obsessão na tal da reindustrialização da economia isso me parece o discurso da época do Juscelino Kubitsch que é anos 50 do século passado num mundo onde lá fora ao menos países envolvidos 85% da economia são serviços e aqui no Brasil já é mais de 70% tributar de forma bastante de aumento de carga bastante elevada ainda que tenha transição um setor como esse pode danificar toda a economia a Maria Alba disse isso eu concordo a economia não se separa estanque serviço indústria e comércio está tudo interligado e serviço tem por sua natureza uma extrema dificuldade de tomar crédito então não cumulatividade vai funcionar muito mal para o setor de serviços então assim a gente vê ultimamente uma propaganda massiva pela reforma dizem que pela CNI Confederação Nacional das Indústrias mas isso é uma ilusão se o serviço sofrer a indústria e o comércio também irão sofrer então eu nem vou citar o nosso setor da advocacia esse corre o risco seríssimo ou os pequenos escritórios que não tem muito custo sobreviverão ou os muito grandes o middle market provavelmente talvez até seja inviabilizado ou ter que recorrer a planejamentos entre aspas planejamentos tributários do tipo seus advogados serem pessoas jurídicas para a pessoa jurídica principal poder tomar crédito ou seja é uma distorção do sistema total é difícil achar que isso é positivo agora claro tem pontos antes de chegar nos pontos positivos para terminar o API diz que o aumento na carga de tributária sobre os serviços que ele parece que desde muito antigamente ele disse que tem que haver mesmo ele é um advogado desse aumento de carga que isso seria compensado por um ajuste de preços relativos ou seja se os preços dos bens e mercadorias diminui isso faz com que a economia como um todo se ajuste pelo ajuste de preços ou seja o serviço acaba o setor de serviço acaba se beneficiando com esses preços menores de bens e mercadorias isso eu acho muito arriscado afirmar ninguém sabe ajuste de preços relativos não depende só de uma diminuição de carga num setor tem N variáveis micro e macro econômicas para que haja esse ajuste N variáveis inclusive de mercado de economia mundial de câmbio de uma série de coisas questão do repasse no preço de cashback como é que isso vai acontecer eu acho muito difícil cashback na realidade brasileira é quase mais fácil acreditar em papai noel agora claro para não ficar para não dizer que eu só estou dando má notícia para não dizer que eu não falei de flores tem pontos positivos sim eu sempre advoguei que acabar com benefícios fiscais por exemplo é positivo a gente sabe que benefícios fiscais fomentam por exemplo formação de grupos de interesse de lobby ou seja acaba distorcendo o sistema acaba incentivando tributação setorial isso é ruim se torna um sistema bastante doente o sistema tributário então quanto a aprovação da reforma para finalizar aqui acredito que o meu tempo já está esgotado eu sempre fui cético saiu esse texto agora há uma pressão para se votar mas tem muita água para rolar por baixo dessa ponte ainda quando eu escrevi minha tese de livro docência um dos tópicos era a reforma tributária eu dizia que por uma questão até de teoria econômica de teoria dos jogos era muito difícil de ser aprovada porque não existe um jogo por assim dizer traduzindo uma interação estratégica cooperativa especialmente entre os entes federativos nós temos aí mais de 5 mil municípios extremamente difícil que sai impossível coordenar os interesses aliar os incentivos de todos esses entes então por exemplo mesmo que a reforma seja aprovada ela vai ser provavelmente muito modificada do seu projeto original ainda e nada impede que haja muito litígio depois da sua aprovação inclusive pelos entes federativos que muitos deles não ficarão satisfeitos não ficarão felizes eu nem falo em litigância por parte dos contribuintes essa certamente haverá então outra coisa também custos de conformidade uma ilusão achar que eles vão diminuir pode até diminuir lá para frente no primeiro momento vai aumentar muito porque nós teremos aí um período de transição com um sistema dual nós teremos um sistema antigo e um sistema novo ao mesmo tempo então eu acho que ainda falta especialmente uma boa simulação ainda falta muito debate para que se possa pular de um sistema que é muito ruim o nosso não há dúvida que é péssimo talvez um dos piores do mundo mas para um que ainda me parece bastante desconhecido então de um lado a gente tem o diabo o demônio conhecido e do outro lado nós temos um possível passo no desconhecido no escuro então eu pediria um pouco mais cautela um pouco mais debate e mais simulações para a gente ver onde é para onde a gente está indo seriam essas as minhas primeiras palavras aqui excelente professor Cristiano eu sempre fico muito admirado assim com a sua coragem de tocar em pontos que muitas vezes a gente só trata em privado tomando café ou tomando uma cerveja com os amigos muito obrigado por iluminar pontos tão importantes essa questão prática também me chama muito a atenção me preocupo muito com isso eu tenho trabalhado nesse tema fortemente desde 2019 sobretudo junto a entidades representativas do setor da saúde a Associação Nacional dos Hospitais Privados organizou há alguns meses um evento com o professor Eurico e o professor Nelson Machado e uma das perguntas havia um representante de uma entidade representativa das operadoras do plano de saúde antes desse texto de saber que as operadoras ficariam aí no sistema equivalente ao dos serviços financeiros é se daria crédito ou não e ali o pessoal ficou meio surpreso não depende se for uso e consumo não dá mas é uma despesa com o pessoal então ali acendeu na prática e lá na frente então eu também tenho sérias dúvidas em relação a essa redução de complexidade por consequência redução de contencioso a respeito desse tema e eu gostei muito desse seu critério de medição de quanto pior for para os advogados tributaristas pode ser o indício de que a proposta é boa é aquele deboche com fundo de verdade foi eu sou advogado viu eu também eu converso muito com o Marcelo e é muito curioso e a questão do custo de conformidade esse é um ponto que eu também enfado muito e a gente tem que ser muito sincero o Brasil não tem uma estrutura de prestador de serviço ali de back office é compatível com coisa muito complexa basta ver no Brasil na vida Brasil profundo a gente lida aí todo dia com os profissionais que tratam da escrita fiscal e etc o quão difícil é então a gente vai ter dois sistemas agora o setor de serviços boa parte ou a parte mais pujante do setor de serviços está no regime cumulativo por exemplo de piscofins e para ISS essa turma nunca ouviu falar em não cumulatividade e vai cair no colo então a gente bom eu costumo falar vocês não tem ideia do que é esse bicho legal e tal etc vamos batalhar aqui por uma redução de carga que vai ser suficiente tem um custo de conformidade que eu vejo que a sociedade civil não se deu conta pelo menos quem hoje está no cumulativo não se deu conta e sobre essa questão da simplicidade do tributo barato o professor Alberto Macedo tem batido muito nesse ponto quando ele trata da PEC 46 do trade-off então você paga um ISS menor frente ao ICMS por exemplo mas em compensação você tem menos complexidade uma carga é menor então talvez isso seja um ponto importante para a gente levar em conta obrigado mais uma vez não vou tomar mais o tempo aqui que a gente ainda tem o professor Elenilson que vai nos brindar com as suas edições bom dia a todos bom dia ao Renato bom dia ao nosso presidente Marcelo ao Cristiano a Lina minha amiga Lina faz tempo que me veja a Mariel também que faz tempo que eu não vejo eu vou tentar não repetir aqui o que já disseram meus colegas isso é objetivo esse é um fórum de juristas de pessoas que se ocupam de tratar de temas jurídicos então nós temos uma certa responsabilidade com a sociedade chamo de responsabilidade social do jurista e nós estamos num momento muito importante da vida nacional com essa situação de votação de uma reforma que a maioria não teve tempo nem de ler o texto ninguém sabe qual texto que vai ser votado semana que vem então nós temos uma responsabilidade sim não se trata aqui de bater de criticar se trata de ter uma responsabilidade com a sociedade e eu tenho empenhado disse que nas minhas redes sociais eu tenho diariamente gravado vídeos e alertado para o que vai acontecer cumprindo o meu papel de jurista de especialista num assunto que a sociedade não tem infelizmente conhecimento para debater para compreender o que vai acontecer e muito menos os parlamentares eu convido com vários deles não tem a menor noção do que está acontecendo não tem a menor noção do que vão votar então nós temos uma responsabilidade sim sabe Mariel de dizer abertamente com letras garrafais a tragédia que isso vai acontecer que vai acontecer no Brasil eu quero começar lembrando uma situação o atual sistema tributário estruturado em cima de discriminação de competências foi construído na constituição federal de 1946 depois de 15 anos ou 8 dependendo como se conte de regime autoritário então quando se pensou em 1946 numa constituição federal que discriminasse competências e distribuísse poder entre as unidades federativas isso não foi feito por acaso isso foi feito para impedir o autoritarismo do poder central então isso tem uma razão histórica isso não foi criado da cabeça do Sampaio Dória ou da Numa Baleeiro dos grandes juristas da época isso foi resultado de uma concepção de sociedade de que não é possível ter democracia com o governo centralizado autoritário e que os processos de centralização financeira levam a processos antidemocráticos e a processos de autoritarismo então este projeto destrói o sistema de discriminação de rendas tributárias para a Elenilson por que destrói basta ler o que está lá na proposta tudo absolutamente tudo será votado pelo congresso nacional ou por lei ordinária ou por lei complementar se retira dos estados e dos municípios o poder político de decisão sobre os seus principais tributos será que é o ISS que impede o Brasil de se tornar um país desenvolvido eu fico eu fico a me perguntar com essa mistificação é o ISS que impede que o Brasil chegue à modernidade é o ISS que impede que o Brasil chegue à modernidade meu Deus alguém aqui tem problemas com o ISS a não ser os bancos alguém tem dúvida por que já o regime financeiro o regime tributário especial dos bancos já está na PEC alguém aqui tem dúvida disso e que é o sistema financeiro que está bancando essas PECs há 10 anos porque não quer cair no Piscofins não quer cair na tributação do Piscofins que o Supremo acabou de dizer que eles têm que pagar ninguém tem dúvida disso e a sociedade precisa saber disso alguém tem dúvida de que essa PEC tem um objetivo escondido de acabar com a Zona Franca de Manaus e acabar com qualquer possibilidade de incentivos fiscais regionais esta é a PEC da Avenida Paulista e da Avenida Faria Lima é a PEC que vem acabar com a Zona Franca de Manaus e qualquer processo de industrialização nos estados que não estão no sul e no sudeste e um sistema financeiro que não quer pagar Piscofins e quer um regime tributário diferenciado nesse novo tributo é a Faria Lima e a Paulista juntos tentando aplicar esse grande golpe institucional no Brasil que é a aprovação de um tributo e não se sabe qual é não se sabe para onde vai não se sabe como vai funcionar vem de uma simplificação acho que foi o Cristiano que falou e nós vamos ter em vez de cinco vamos ter oito oito tributos cadê a simplificação oito tributos será que os empresários desse país sabem que eles vão ter que pagar oito tributos fazer rotinas de obrigação acessórias de oito tributos quer dizer nós temos um processo de centralização política absurdo que vai destruir o poder de estados e municípios fazerem política tributária porque eles são obrigados ah mas eles podem fixar a língua vinculada a língua definida pelo Senado Federal e que em harmonização com o tal do Conselho Federativo aliás o que é esse Conselho Federativo a lei complementar vai dizer o que é o Conselho Federativo com independência funcional tá lá que vão criar uma outra instância de poder no Brasil chamada Conselho Federativo e ninguém sabe absolutamente o que funciona o que é a quem está submetido quem vai compor que forma vai ser o seu processo de decisão tudo é a lei complementar que vai dizer não é? tudo é a lei complementar que vai dizer então se cria uma instância de poder seríssima que vai decidir sobre o principal mecanismo de financiamento de estados e municípios e não se diz o que é isso como vai funcionar isso todas as normas tem que passar eles vão ter esse órgão vai ter poder normativo vai ter poder normativo está dito na PEC nós vamos ter um poder normativo criado por PEC um órgão com poder normativo criado por PEC ontem eu gravei o vídeo onde eu dizia o que eu vou dizer agora o poder de reformar a constituição não inclui o poder de destruir a constituição e nem de reescrever a constituição o que esse pessoal está tentando é reescrever a constituição de uma forma muito ruim muito ruim porque está destruindo um princípio básico do nosso federalismo que é a discriminação constitucional de competência é assegurar a possibilidade que estados e municípios terem algum poder político na decisão dos seus rumos eu respeito imensamente imensamente meus colegas que pensam o contrário mas nós não teremos uma fábrica em Pernambuco ou no Pará ou na Amazônia em qualquer lugar desse país que não fosse no sul e no sudeste se não fossem incentivos fiscais nenhum e a constituição artigo 3º diz que é objetivo fundamental da república reduzir a desigualdade regionais só podemos reduzir a desigualdade regionais se for colocando dinheiro na mão de empresário então nós temos que tributar todo mundo para poder distribuir para dar dinheiro para empresário que é o que quer essa PEC 15 bilhões vamos pegar fazer o cheque passar para governador para governador dar para empresário ao invés de criar um sistema tributário que permita o incentivo fiscal regional como funciona hoje tem fábrica em Goiás tem fábrica em Pernambuco no Pará em todo o Brasil porque tem incentivo fiscal é só por isso que tem fábrica porque os grandes centros consumidores estão no sul e no sudeste ou existe solidariedade federativa ou nós não somos uma federação e o que essa PEC quer é destruir a possibilidade de ter incentivos fiscais regionais claramente e destruir a possibilidade de ter zona franca de Manaus isso está claro então a minha percepção que é como jurista que estão destruindo o coração do federalismo fiscal brasileiro estão destruindo e o único governador que parece que entendeu isso foi o governador de Goiás Ronaldo Caiado que disse eu não vou assinar um cheque em branco para me jogar numa aventura no escuro um salto no escuro como disse o Cristiano de uma coisa que eu não sei o que é imposto sobre operações com direitos tem operações com direitos se eu vender um imóvel eu vou pagar se eu vender minhas ações na bolsa de valores eu vou pagar se eu vender as cotas do meu escritório eu vou pagar eu pessoa física mas eu não tenho como objetivo negociar eu vender as cotas do meu escritório mas se eu vender as cotas do meu escritório para o meu sócio eu vou pagar IBS não a lei documental vai dizer ora não vendemos não dá para fazer política tributária nesse nível de mistificação de mistificação eu também não mistifico sabe não cumulatividade ninguém me convence aliás vamos perder recentemente o maior crítico da não cumulatividade talvez o único que eu vi falar abertamente que eu sou o de Bento Machado que dizia abertamente a não cumulatividade é um câncer no sistema tributário brasileiro ninguém se incomodava de pagar ou não se incomoda de pagar 3% cumulativo sobre o Piscofins mas se incomoda de pagar 8,9,25 porque aí começa a discussão de crédito será que se o Piscofins Mariel fosse 3% para todo mundo todo mundo não pagaria sem crédito ah mas aí os economistas vêm não mas isso gera problemas na cadeia econômica eu nunca vi ninguém dizendo que a aníquota baixa gera problemas se for cumulativo a gente pagou a IPMF a ICPMF durante anos e o Brasil cresceu não houve nenhum problema de falta de crescimento de problema tributário porque nós pagávamos 0,38 na movimentação financeira então é muita mistificação hoje eu abro jornais todos nós sabemos que vai ter um aumento brutal no setor de serviços a confederação fala em 200% outros falam em 300% aí a matéria do jornal é o setor de serviços será beneficiado poxa pelo amor de Deus é brincadeira não dá nem para ler jornal mais é mistificação e mentira demais sabe então nós que nos dedicamos a estudar esse negócio chamado direito tributário nós temos que ter responsabilidade responsabilidade sim de dizer as coisas com clareza vai ter um aumento brutal de carga tributária sim sobre saúde sobre educação sobre o agro sobre as pessoas físicas e o que a Mariela falou era meu sentimento também Mariela sobre a classe média é esta que vai ser esmagada por essa carga tributária que vem aí é a classe média é a classe média que vai ser esmagada por essa carga tributária que vem aí então nós temos que ter responsabilidade para dizer essas coisas nós vamos estar num processo de centralização política que nós não vimos no Brasil nos últimos 50 anos deixar os destinos do Brasil na mão de parlamentares federais que não conhecem a realidade do Brasil será que o deputado do Pará conhece a realidade lá do Rio Grande do Sul ou será que o do Rio Grande do Sul conhece a realidade lá de Manaus sabe quem conhece as realidades é quem está nos estados nós estamos esvaziando o poder dos estados ah mas nós precisamos melhorar o sistema tributário brasileiro vamos melhorar por que a gente não começa melhorando o PIS com o FIS quem é que criou a complexidade no sistema tributário brasileiro quem é quem é que cria os governos é que criam a complexidade nós não temos problema de legislação nós temos problema de mãos administradores tributários o PIS com o FIS é uma confusão danada porque o governo federal criou essa confusão danada porque não começa juntando o PIS com o FIS vamos organizar o PIS com o FIS vamos criar um tributo não acumulativo aqui incidente sobre receita vamos organizar vamos ver como funciona vamos ver quanto arrecada vamos ver como é que essa economia absorve depois disso vamos passar para o ICMS vamos ver se a gente coloca o ICMS como um processo onde não interfira com as competências federativas eu não confio em poder centralizado em Brasília talvez porque eu moro em um país em um estado periférico que sofre os efeitos de ser um grande território federal 70% do território do Pará é federal o Pará o que tem aqui é minério e quem regula é o governo federal o que tem aqui é floresta e quem regula é o governo federal o que tem aqui é terra que regula o governo federal o que tem aqui é energia hidrelétrica que regula o governo federal o que não existe no Pará é o governo federal então eu não confio no governo federal acho que esse colocar os destinos do Brasil na mão desse parlamento desse congresso nacional é um risco principalmente Mariel para os estados do norte nordeste centro-oeste e estados que precisam da atenção no assunto desigualdade regional esse projeto é ruim mal escrito mal elaborado confuso vai trazer um mal para o Brasil e eu só vejo um problema eu só vejo um objetivo nesse assodamento dar uma resposta política com o ministro cristiano dar uma resposta política para a sociedade e esse governo aprovou alguma coisa em seis meses porque até agora nem a medida provisória consegue aprovar é por isso que eu me calo por aqui e vou esperar a segunda rodada Obrigado professor Elinios também aí tocou em pontos nevrálgicos esse tema do benefício fiscal até Marcelo a gente poderia fazer uma outra reunião que é também é um assunto excelente para a gente explorar o tema dos benefícios fiscais como a gente já vai se aproximando aqui está programado para as dez e meia Marcelo não sei se tem uma tolerância então acho que a gente já poderia ir caminhando para as considerações finais e aqui já dando um spoiler pena que o pessoal no grupo está já comentando mas hoje é aniversário do Marcelo a gente finalizar depois das considerações finais dando parabéns para esse nosso querido amigo obrigado a gente precisa terminar dez e meia dez e trinta e três no máximo tá joia então vamos lá então retomando a ordem aqui professora Lina como é bem rápida essa explanação final acho que vale em alguns pontos para considerações aí da nossa audiência né de fato a não cumulatividade ela é essencial para que o IVA funcione como o próprio nome diz é imposto sobre o valor agregado para que ele incida exclusivamente sobre o valor agregado o crédito tem que ser integral com devolução imediata assim como se espera o que que se pensou além de uma redação um pouco mais forte daquilo que a gente já tem hoje porque a gente sabe que não é o texto legislativo né como todos aqui disseram que vai garantir isso né são as práticas né é a administração tributária é uma mudança de paradigma que vai garantir ao contribuinte que esses créditos sejam de fato integrais o que que se pensou então quando se fez uma estimativa da alíquota necessária para substituir a arrecadação pensou-se inclusive nos créditos acumulados então parte do produto arrecadado vai ser retido para garantia da devolução dos créditos isso inclusive está previsto no substitutivo da PEC lá dentre as obrigações do conselho então ele vai reter a parte do crédito que não for compensado no exercício subsequente e o resto ele vai distribuir isso faz com que haja uma garantia de devolução de crédito não pela redação legislativa mas sim pelo sistema né e aqui falando um pouco do que foi levantado tanto pelo professor Cristiano quanto o professor Elenilson com relação as opções de tributos cumulativos hoje a gente sabe que a literatura internacional com relação a tributação sobre o consumo traz alguns parâmetros para que ela seja efetiva o menos onerosa possível para os contribuintes e o mais neutra né o professor Cristiano sabe muito melhor do que eu né o conceito de neutralidade dentro da economia para que ela não cause distorções alocativas para que ela não cause outras externalidades também então o que como que a gente atinge essa neutralidade dentro dos instrumentos possíveis da neutralidade a não cumulatividade é o primeiro né além da isonomia além de outras ou outros princípios que devem ser que devem pautar a reforma a não cumulatividade é essencial daí porque muitas vezes embora pareça mais simples e mais fácil ter um tributo cumulativo com uma alíquota baixa a gente pode causar distorções como por exemplo um incentivo para a horizontalização dos processos produtivos né para a internalização desses processos para que a gente não tenha essas distorções para que a gente não cause esses estímulos com outras enfim outros fins que não aqueles exclusivamente baseados no processo produtivo a não cumulatividade é a recomendação geral então eu me preocupo também com ela eu acho que todas essas colocações aqui são muito bem postas por todos mas eu acredito que essa possibilidade de reter o crédito para garantir a devolução antes que ele entre nos cofres públicos e seja consumido né pelos orçamentos que hoje estão bastante apertados né inclusive com um grande déficit em geral a gente tem aí mais esperança de que ela vai funcionar mas muito obrigada é um prazer estar aqui estou feliz aí Renato pelo convite para estar no curso de férias falando sobre esse assunto lá a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para dissecar aí a proposta e explicar para todos a audiência aqui que é tão grande da PET viu muito obrigada é sempre um prazer estar aqui com vocês professora Mary obrigado professora Lina parabéns Marcela muitos e muitos anos de vida para você muitas discussões tributárias a questão da neutralidade ela é relativa porque diz que vai ter neutralidade no entanto setores vão pagar mais muito mais do que existe hoje então eu acho que esse discurso de neutralidade não existe uma outra coisa também veja querem simplificar e a gente não tem nota fiscal nacional até agora acho que apenas dez grandes municípios aderiram a nota fiscal nacional então é ilusório dizer que vai simplificar você não consegue nem plantar no Brasil a nota fiscal nacional um dos problemas do Brasil é insegurança jurídica e essa insegurança jurídica vem sabe de que? da não-cumulatividade PIS, COFINS e ICMS quantos processos nós temos sobre lucro presumido que é a líquida acumulativa bem menor zero quer dizer zero não pouquíssimo então nós temos milhares de processos discutindo o conceito de insumo etc na não-cumulatividade que é o que vai voltar porque naquele relatório lá de anterior a esse preliminar aqui essa proposta preliminar estava lá escrito insumo se voltar o conceito de insumo acabou-se é discurso até não acabar mais né então a segurança jurídica também no judiciário vai, volta uma hora tá, volta uma hora tá, aumenta a litigiosidade porque hoje a gente tem que entrar com o mandato de segurança porque vai que daqui a um tempo seja modificado e tem efeito de modulação né então isso é que traz sérios problemas para o sistema nacional tá então essa questão da simplicidade e custo barato eu acho muito interessante porque na realidade o povo quer simplicidade e pagar menos não quer ai é porque desculpa Lina na literatura internacional assim literatura internacional é excelente vamos para a prática e aí o Cristiano tem razão quais o que foi feito ele até disse um nome muito chique aí que eu quero anotar né para fazer o experimento em algum lugar dá para ver como funciona não tem estudos sérios um dia o Raul quase me falou que eu não sabia nada me chamou de ignorante aí eu disse me manda os estudos até hoje não recebi nada então eu acho que a gente está fazendo uma reforma tributária embora venha sendo discutido mas está sendo discutido superficialmente e aí Lina se você puder me saber por que sistema financeiro tem que ter um tratamento diferenciado dos demais prestadores de serviço eu falei no nosso no nosso grupo viu a nota que explica detalhadamente é complexo mas em resumo saibam que se a gente tributar mais o sistema financeiro na verdade vai refletir no próprio custo do crédito que a gente toma então não é interessante para nós inclusive consumidores e a proposta traz a manutenção da carga atual as instituições financeiras não estão sendo favorecidas está se mantendo a carga atual e assim que se tributa o spread assim que se tributa as instituições financeiras no mundo inteiro se o Brasil fizer diferente a gente vai ter um problema muito grande o crédito aqui no Brasil já é caro se a gente instituir IBS sobre crédito sobre o todo aí fica mais caro ainda então é muito delicado esse aspecto mas veja se a gente instituir também sobre prestação de serviço menos saúde a meio por cento também vai aumentar porque para eles existe isso e para a gente não segundo a LENILS e doutor Everardo Maciel é porque são eles que bancam eu não sei porque eu não tenho o PRO mas a LENILS diz que é exatamente eles quem bancam aí eu já vou usar você também como fonte a LENILS que até agora só usava Everardo Maciel e aí Lina nada eu lhe admiro profundamente sua inteligência sua competência nada a ver eu estou falando contra o projeto aqui tem nada a ver ele adora e aí veja responsabilidade social do jurista você tem razão a gente tem que esclarecer não precisa nem dizer nada só o que tem o conteúdo que as pessoas não sabem os parlamentares não sabem nada então a questão do litígio vem daí que não vai acabar com a não cumulatividade porque a não cumulatividade que gera litígio está certo e realmente eu tenho certeza que a população prefere pagar menos com a líquida cumulativa do que não o simples é um grande exemplo de sucesso todo mundo paga tudo na líquida só e acabou quantas discussões temos como se pouquíssimas é porque o cara se enquadra mais se enquadra menos por quê? porque não tem não cumulatividade então isso e aí como advogado abrindo parênteses será excelente vamos ganhar muito dinheiro daí pra frente mas como brasileira cidadã não quero isso no nosso Brasil não é isso eu acho que esse esse discurso de não cumulatividade nos outros países etc é interessante ir lá será que aqui é vamos testar Cristiano como é o nome do que tu dissesse aí da coisa que eu quero anotar aqui pra na próxima já dizer como é o teste chique aí da da caixinha de brilho eu vou já ter cometer uma deselegância aqui por conta do tempo já aproveitar para o professor Cristiano para a gente ser bem breve que já estouramos aqui o tempo do Marcelo e tenho parabéns para ele ainda não muito rapidamente aqui a questão da não cumulatividade sigo dizendo que é um mito superestimado basta perguntar o Elenil lembrou muito bem basta perguntar para qualquer um dos nossos clientes seja grande empresa multinacional qualquer empresa que esteja no lucro real o que você prefere pagar cumulativo 3.65 ou 9.25 no não cumulativo é muito simples isso serve para qualquer um e digo mais o melhor tributo que a gente teve em termos de eficiência e simplicidade até hoje no nosso sistema foi a CPMF digo isso já publiquei e sigo dizendo ela é muito demonizada de forma injusta tinha uma série de problemas tinha sem dúvida inclusive de destinação do produto mas em termos de estrutura em termos de eficiência eu não tenho a menor dúvida de dizer que foi mais eficiente que a gente já teve quanto a neutralidade a neutralidade na verdade significa não alterar comportamentos por causa da tributação e eu acho que o sistema vai alterar no setor de serviços vai ter uma enormidade de planejamento dos tributários eu já estou pensando em alguns aqui tanto em causa própria quanto para clientes para tentar evitar o aumento da carga tributária e para finalizar a questão aqui que eu falei mais um pouco antes dos benefícios fiscais não vou entrar na polêmica se é bom ou não eu entendo que eles são ruins a médio e longo prazo eles são danosos distorsivos criam grupos de interesse mas a própria Zona Franca de Manaus existem estudos que não foi benéfica não foi uma boa relação custo-benefício nas décadas que ela foi criada mas esse é um outro ponto mas o meu ponto aqui que eu acho eu acredito que é muito difícil aprovar a reforma tributária pelo menos nos moldes que ela pretende ser haverá ainda uma série de mudanças do meu ponto de vista porque a gente não pode esquecer que o principal poder de tributar dos entes federativos o poder político aqui e a teoria da escolha pública nos ensina isso não é instituir o tributo é conceder benefício infelizmente é isso tanto para prefeito quanto para governador você vai aqui sendo muito cético a esse respeito o Estado na verdade ele cria uma dificuldade ou seja tributo para vender uma facilidade faz parte do jogo não é errado é racionalidade econômica só que isso é ruim então assim é por isso que eu acho sem entrar aqui profundamente se é bom ou não os benefícios fiscais claro que tem que analisar o custo-benefício muitos são bons muitos incentivam o desenvolvimento mas é por essa razão que eu acho que é muito difícil aprovar a reforma nesses moldes como ela foi criada não obstante do ponto de vista da eficiência muitos pontos delas são positivos mas eu acho difícil haver um consenso entre os entes federativos a esse ponto então aqui finalizando já apenas agradecendo aqui a companhia dos meus queridos colegas aqui do nosso público e dizer que foi um excelente evento e contem comigo aí para as próximas reuniões foi um prazer participar e parabéns Marcelo muitos anos de vida saúde felicidade vamos lá professor Elenilso obrigado professor Cristiano realmente só para pontuar em resumo minha preocupação primeiro centralização excessiva em Brasília essa proposta ela alinquila com a possibilidade do poder político de estados e municípios segundo essa proposta é um voo cego ela não diz sobre o que incide e como isso vai acontecer terceiro ela não traz qualquer simplificação muito pelo contrário ela traz uma complexidade cujo patamar nós nem conhecemos ainda nem conhecemos ainda quarto ela retira de estados periféricos que hoje tem uma possibilidade ainda de conceder alguns incentivos alguns benefícios que às vezes nem é benefício vou dar um exemplo cadeia da carne por exemplo no Pará o Pará é o terceiro maior produtor de carne no Brasil e eu tenho um benefício aqui que não é direto é um diferimento apenas para não obrigar um produtor que está lá no meio do mato a emitir uma rota fiscal eletrônica se diferem do figurífico e o estado não vai poder fazer mais isso então veja só então muitas vezes não é sequer dispensa de tributo é técnica de arrecadação que os estados vão perder a possibilidade de fazer porque não vão ter mais mecanismo nenhum para fazer isso simples de ferimento por exemplo que um produtor rural para uma indústria não vai poder mais ser feito e como é que faz a realidade como é que trata a realidade de cada estado de cada região e quinto nós temos que entender que nós vivemos num país federativo e um país extremamente desigual eu quando eu vejo comparações do Brasil com o Canadá sabe com a Índia sabe eu fico eu fico a me perguntar será que alguém dessas pessoas já pegou um avião que veio aqui em São Félix do Xingu em Altamira que é o maior município do mundo do mundo São Félix do Xingu é o maior rebanho bovino do Brasil nunca ninguém pisou aqui para saber o que acontece quando se fala de Amazônia nunca ninguém pisou aqui quando se fala de Zona Franca de Manaus nunca ninguém pisou em Manaus para saber o que representa a Zona Franca de Manaus para a região amazônica e para o Brasil se é que a região amazônica ainda faz parte do Brasil ou apenas segue para discurso em Paris ou nas cópias da vida então eu quero apenas concluir dizendo que reforma tributária não se faz sem considerar as diferenças regionais isso seria colocar um pano sobre uma realidade que é completamente diferente e por fim Marcelo te parabenizar por mais um ano de vida desejar muita saúde muita paz e saúde mesmo né Marielle para que a PET continue firme e forte fazendo esses eventos maravilhosos parabéns que Deus te abençoe meu amigo muito obrigado parabéns professor Marcelo muita saúde felicidades que você continue fazendo esse trabalho importantíssimo aqui de congregar os tributaristas de diferentes escolas trazendo temas relevantes de importância prática você desempenha um papel importantíssimo para a sociedade brasileira meus parabéns muitas felicidades viu muitíssimo obrigado meus queridos amigos Elenilson Tris Mary Lina Renato obrigado a reunião hoje foi ótima atrasou porque tinha porque é boa né se fosse fraquinha acabava antes muito bom tivemos uma audiência boa batemos aí chegamos a bater os dois juntos 160 pois caiu para 150 140 ainda tem gente vendo a gente aqui maravilha vamos rumos ao nosso curso sobre o tema da reforma tributária e a gente espera que o pessoal conserte essas distorções é muita distorção eu acho até que se isso passar no Congresso isso vai ser alterado no Senado depois vai voltar até porque eu não consigo acreditar que algo tão doido vá ser aplicado na prática esperamos que não é engraçado o que a Mary disse eles estão falando que são cinco tributos vão reduzir para dois mas na prática vão deixar oito né Mary e para nós assim teoricamente do ponto de vista para os advogados contadores vai ter muito trabalho aí por uns cinco seis sete anos né agora poxa e a minha filha que não é da área o futuro dela dos nossos netos o país como todo o país a coisa parece que não é tão boa mas assim eu acho que tem que se continuar discutindo o tema da reforma a gente precisa de uma reforma uma reforma que seja boa para o Brasil que melhore a competitividade e que eu tenho esperança de que isso ocorra pessoal obrigado por demais até a próxima não próxima semana não pessoal a gente agora entra de férias tá e a gente volta na primeira semana de agosto né vamos dar agora uma paradinha com as reuniões em agosto a gente volta então